Salve, rapazes! Estamos de volta. Por motivo de força maior, tivemos que ficar de fora por um tempo, mas já estamos na ativa de novo. Quase o Alexandre fica com Deus, mas sou certo. Não, estamos de volta aqui, 100% é nóis. Hoje, o Come Come é muito especial, né, David? Conta aí a novidade. Vamos falar, hoje a gente conseguiu uma parceria com nada mais, nada menos do que... Sushi Bo Levar. Sushi Bo Levar, um dos maiores restaurantes de sushi aqui de Belém. Sal maior, né? Que sal maior, me atrevo a dizer... Quem é sushiseiro sabe o que a gente está falando. Aquele famoso rodízio, quem nunca, né? Quem nunca, pedir 100 peças de uma vez e depois lutar para comer. Exatamente, então o Come Come dessa semana é especial, em colaboração com o Sushi Bo Levar, desde já agradecendo a eles por essa parceria, né, Dani? Porque hoje, senhoras e senhores, a gente está perto do quê? Da Páscoa. Então, vamos trazer para vocês, não uma, nem duas, mas três opções de ovo de Páscoa de Sushi. Tá bom ou quer mais? Vem com a gente que o Come Come dessa semana está muito especial. Falta a vinheta. Chegou aqui, aqui nessa câmera agora, ei, bicho, três, três. Temos três opções aqui de ovo de sushi e aqui para essa câmera agora, vou enlouquecer o Emerson. Antes da gente começar, a gente queria agradecer... Falar a especificidade também, né? Exatamente, agradecer mais uma vez o Sushi Bo Levar. E aí eu vou falar para vocês o que está acontecendo lá que eles estão bolando para a Páscoa. Está funcionando lá por encomenda, que inclusive está lá no link da bio deles. A edição vai colocar aqui o arrobinha deles. É arroba Sushi Bo Levar. Isso. E o shopping, só que com sushi antes. E aí vamos lá. Tem ovo de Filadélfia, hot Filadélfia. Daniel, o que é Filadélfia para os leigos? O Filadélfia, vamos lá, é salmão, creme cheese e cebolinha. Qualidade, né? Aquele que todo mundo gosta. E o hot Filadélfia é ele fritinho, com aquela crostinha crocante. Olha, confia na dica do Xandão aqui. Para ti que nunca comeste sushi, vai no hot, tem aquele medo assim, ah, é cru e tal. Vai no hot, vai sem erro. Vai no hot, ei, não tem... Tem o Super Bo Levar, moleque. Esse aqui é camarão, salmão, cani com creme cheese e cebolinha. Exatamente. Tem o hot Super Bo Levar, que é o camarão, salmão, cani com creme cheese e cebolinha, na versão fritinha. E tem um que, ah, Alexandre, Daniel, eu não como carne, eu não como peixe, bicho. Tem a versão Veg. Vai no sushi Bo Levar, que é 5% de certeza de sucesso. Tem a versão Veg vegetariana, que é com shimed, para quem não sabe, é um cogumelo. Cebolinha e uma saladinha aqui, ó. O café lá também está aqui para a gente, que vai provar também o que é vegetariano, né? Sim, e vegano. Vegano. Vegano ou vegetariano? Vegano ou vegetariano é diferente, você sabe, né? Mas é que se vier creme cheese, é o mais vegano, né? Mas e se não vier? Aí a gente vai saber a brinda agora. Eu vou ver. Descubra conosco. Bora abrir? Bora? Bora, velho? Ai, meu Deus, eu estou nervoso. Freezer! Embalagemzinha boa. Boa, excelente. Tirar com muito cuidado. Qual que é esse? Ei. Rapaz. Gente. Eu vou tentar não fazer caca. Peraí, eu vou ter até que me levantar. Ei. Minha Nossa Senhora de Nazaré. Ixi, vai. Olha o detalhe da cebolinha, tá? Mano. Precisa não fazer bichê aqui. Campeão, viu? Que que é isso, hein? Uau! O que que é isso, Brasil? Que, mano, a cebolinha. Olha o cuidado, velho. Olha o cuidado, mano. Natasha, valeu. Muito obrigado, ó. Sushi Buleva, tá de parabéns. Olha o cuidado. Gente. Olha o detalhe. Valeu pelo apoio, valeu pela colaboração. É nóis. Bora, Dali. Senhores, é sério. Olha, o Dani tá com o Filadélfia normal, né? O cru. O cru. E eu tô com o Filadélfia hot. Vamos lá, rapaziada. Eu tô muito feliz. Vamos jogar um teriaquinho aqui. Eu tô na dúvida de como é que come. Sério. É um dos dias mais felizes do meu. Eu não falo sem medo nenhum. Meu Deus. Vai ser complicado de comer esse daqui, viu? Ele é hot. Ele tem a crostinha. Deixando, não fala comigo. Tô concentrado. Acho que você pode tirar de dentro dessa caixa, porque isso aqui é um mapa. Mas ele vai ficar apoiado aonde? Que ele é ovo. É, não vai. Ele vai ficar sambando na mesa. Não, mas ele tem esse negocinho. Não vou fazer com que eu tenha uma mania de destruir embalagens neste programa, né? Duas vezes que eu quebrei a minha colher no meio. Sushi Boulevard, sério, não é aniversário de vocês, se for, mas também vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Muito, muito, muito gostoso, gente. Que ideia incrível, né, cara? Ninguém nunca tinha pensado nisso. Como é que foram parar pra pensar, vamos fazer um ovo de sushi? Ai, mas tem creme cheese. Come, brother. É gostoso só, velho. Olha, vocês vão achar que a média é nossa. Nossa, mas esse daqui tá muito chamativo. Eu tô mirando ele, Jair. O vegano tá muito, muito, muito chamativo. Eita, o hot é muito bom, cara. Meu Deus. Mano. É um temaki, cara. É um temaki em formato de ovo. Pra resumir, é isso, uma vez. Um temaki em formato de ovo. O hot. Eu achei com o hachi ele um pouquinho ruim de comer. É, mas se houvesse uma colherzinha, a gente pegasse pra tomar. É muito bom, cara. Putz. Tá louco. Bota o pi agora, porque eu não tenho como expressar esse momento de outro jeito, senão com o p***. E o... Ei, mostra aqui de perto. Vem aqui, que eu preciso mostrar esse detalhe pra vocês. O hot. Tu vai dando uma cavucadinha aqui. E ele tem muito mais recheio dentro. Muito. Isso é só o que vocês conseguem ver. É só a ponta do Alcestberg. E a redação tá aqui, todo mundo querendo provar. Temos ali... Temos ali... Suelen Nunes. Suelen Nunes, apresentadora do Pop News, que vai vir aqui agora experimentar, pela primeira vez, o salmão. Nada mais justo do que ela experimentar. Vem aqui pro meinho. Vou pegar um outro rachi pra ela, tá, rapazes? Eu tirei um aqui. Tu quer o do meu? Pode ser. Prova. Ele é fritinho. E aí? E aí? É bom. Coloca o teriyaki. Ele é bom. Prova aqui com o teriyaki. Melhor ainda. Olha aí. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Nos vemos no Pop News. Outra pessoa que queria provar. Adele Brito, que apresenta o Minuto News. Nossa repórter. Início de noite. Vem. Ela falou que queria provar também. Vem aqui pro meio. Aqui no meinho da gente. Vamos lá? É, eu pensei que tinha chocolate, ó. Não, não. Quer provar o fritinho? Vai lá do Dani. O rachi do Dani pega quase uma colherada, né? É, é muito bom isso daqui. Parabéns. Olha que jeito. Senhores, depois de o Dani ainda estar ali com o Filadélfia, e agora a gente tem o vegano aqui, cara, que assim, tá uma coisa linda. Tá com uma cara boa. De meu Deus, viu? Bota o teriyakizinho. Chimezinho e tal. Eu dei uma roubadinha no chimezinho, tá muito bom. Já tá aberto, já. Tu abriu com a boca, Ana Celeste Franco vai te matar, viu? Então, Ana Celeste, dá só um tequinho. Vamos lá, segura aí pra mim. Vai. Apoia, apoia. Dá. Puta. Pera que pendurou aqui. Um brócolis, né? Ei. Mentira. Vamos lá, deixa eu ver. Nervoso, viu? Vamos lá. Ei, cara, é muito bom. Tem gosto de frutos do mar. É muito bom, cara. E é muito bom. Sério. Pô, veganos de Belém. Pode dar, né? Pode ir sem medo. E pra quem acha que comida vegana é ruim, acabei de ser surpreendido. O que é isso, véi? Muito bom, muito bom. Pô. Pra você que nunca comeu chimezinho, olha, cogumelo. É uma ótima oportunidade de sentar. Eu nunca tinha comido. Nunca tinha experimentado. Olha. Mano. Esse, olha, até agora, esse foi o melhor episódio do Come Come, sem sombra de dúvidas. Sinceramente, eu tô perplexo aqui. Perplexo, não é nem perplexo. É perplexo. Muito bom, cara. Excelente. Queria agradecer mais uma vez ao Shibolevar por ter mandado esse mimo. É, esse mimo, né? Estamos recebendo mimos. E o Shibolevar mandou essas três opções maravilhosas. Pra ti que não é acostumado a comer sushi, tem a opção do fritinho lá do hot, que é muito bom também. Pra quem já curte, né, enfim. Vai no Filadélfia Cru. Vai no Filadélfia Cru, tem as outras opções lá também. E pra ti que é vegano, tem a opção vegana que é muito bom. Eu não sou vegano, amo carne, amo proteínas, enfim, animais. Mas, cara, sério. É muito gostoso, sério, galera. Só lembrando, se tu quiseres encomendar o teu ovo de páscoa de sushi, vai lá no Instagram do Shibolevar, tá aparecendo aqui no nosso GC. Entra no link da bio deles e encomenda lá, porque vale muito, muito a pena e vai fazer a tua páscoa muito mais bacana e mais gostosa, né? Não vai te arrepender. E aí, vamos às considerações. Vamos às considerações. Eu não tenho nem sombra de dúvidas que a nota é 10 barra 10. Não tem nenhuma informação nenhuma, cara. Nenhuma. Gente... Nota 10. Come, come, aprova, viu? Pode carimbar com selo. E não é porque eles mandaram pra gente que a gente falou bem. Realmente é muito gostoso, porque se não fosse, a gente ia falar que esse é o objetivo desse programa. Olha aí, a galera pode achar assim. Ah, eles estão falando porque é a colaboração com o Shibolevar. Não é. Eu e o Daniel, muito antes de ter o Come Come, quantos joginhos de sushi lá no... Pedi 100. Gente, a gente chegou a pedir 100 peças uma vez, assim, a mesa. Ficou lotada de coisa. Aqui a gente é bom de boca, né? A gente bate forte aqui no rolê. Tem que ir no rodízio mesmo, senão dá prejuízo. Exatamente. No nosso bolso. Shibolevar, muito obrigado pela parceria. Valeu de verdade. Dani? E lembrando que você que quer mandar também um mimo pra gente igual o Shibolevar, é só chamar aí na DM. Chamar na DM. E manda aí o teu mimo pra gente, tem aí uma comida diferenciada, tipo ovo de páscoa de sushi. Pode mandar aqui no experimento. Ovo de páscoa de sushi, de coxinha. Eu já vi de empada. De empadão. Eu já vi de empada. De coxinha. Exatamente. Tu faz uma parada dessa aí na tua casa, no teu estabelecimento, quase que não sai. Entre em contato com a gente aqui na DM, que a gente produz. Traz pra cá pro Come Come. E dá de briga tomada. É isso, galera. Valeu! Até semana que vem. Semana que vem não. Quinze dias, né? Até a próxima. Valeu, tamo junto.